oi pessoal meu nome é fábio esse é o canal correia viver eu sou aqui de barulhinha região da grande são paulo e este é o primeiro vídeo da série construindo um ironman 70.3 brazuca no caso eu né esse vídeo vai ser um pouco mais longo eu costumo fazer vídeos um pouco mais curtos e vai ficar meio tremido eu trouxe essa câmera que não é estabilizada mas eu achei importante fazer essa introdução agora que agora está começando a minha preparação para o ironman 70.3 são paulo 2019 novembro dia 10 de novembro a marcada data é o alvo que eu tenho contar um pouco da minha história é rapidinho é eu participei de várias provas de triatlon quando o triatlon estava meio crescendo no brasil uns 25 30 anos atrás eu era moleque 16 17 anos eu participei do primeiro troféu brasil de triatlon na época era short é participei do primeiro triatlon internacional de santos e vários outros mas nunca fiz um ironman nem o que na época a gente chamava de meio ironman agora ironman 70.3 eu tenho um sonho muito muito distante muito longe da minha realidade mas sonhos quem sabe um dia podem se realizar eu tenho um sonho de fazer o full ironman mas acho bem difícil conseguir conseguir tempo para treinar e várias outras coisas mas o 70.3 eu acho possível eu acho que eu consigo tornar isso realidade este ano e eu vou me preparar é fiquei muitos anos sem nadar sem pedalar mas como o próprio nome do canal diz eu tenho corrido bastante minha base de condicionamento físico atualmente está na corrida voltei a nadar em dezembro agora estamos na segunda metade de março então faz aí uns três meses vai eu voltei a nadar e pedalar estava treinando bastante eu estava treinando terça quinta sábado natação segunda quarta sexta eu estava treinando e agora mudou porque estou trabalhando em são paulo não consigo mais o período de manhã para treinar vou ter que adaptar os treinos já estou adaptando e e aí acho que para para o primeiro vídeo da série essas informações já estão suficientes ok é eu tenho uma base muito forte de natação é o é a modalidade que eu vou melhor é comparado aos outros competidores eu tenho uma técnica mais ou menos boa mas como fiquei muito tempo parado eu preciso retomar a técnica tá boa mas a cadência tá fraca outro dia eu fiz um um treino na represa dá uma olhada aqui no card e eu percebi que eu tô nadando bonito mas muito devagarinho a cadência bem baixa a cadência bem baixa o que para o momento atual é o recomendado mas eu preciso evoluir isso aí a parte de bike é mais ou menos e a partir de corrida mais ou menos também eu tenho resistência razoável já fiz várias maratonas correndo mais de 15 e meia maratona então nem se fala um monte então acompanhe a evolução eu quero convidar algumas pessoas para participar desse projeto vamos ver não convidei ainda essas pessoas não estão nem sabendo ainda se você quer participar deixa seu comentário aí embaixo combinado é isso obrigado se inscreva aí no canal continue acompanhando e um abraço falou